Olá, sejam bem-vindos, somos do canal Ramiro X, aqui falando tudo sobre veículos. Se você gosta desse assunto, não esqueça, já deixa aquele seu like e assim ajuda a trazer mais conteúdo. E se inscrevendo, sempre serão notificados ativando o sininho das notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 seu gostei, assim ajuda o nosso trabalho e me ajudando agradeço de coração se você não for inscrito, já se inscreva ativando o sininho das notificações para ser notificado assim que sair novos vídeos gostaríamos muito de saber o que você achou do novo veículo deixando aqui embaixo o seu comentário obrigado quem ficou até aqui, um forte abraço e até a próxima